Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou a Akili e estou trazendo a nossa continuação de Pokémon Origem Fadas. Galerinha, esse daqui tá sendo o terceiro vídeo que eu tô gravando seguido do Pokémon, né? Por isso que vocês veem aí, não vai ter tanto progresso assim pra eu fazer. Eu acabei utilizando todas as estaminas aí pra nós fazer a nossa exploração. Mas o que puder fazer aqui, galera, eu já irei fazer. Batalha de Força, vamos lá, vamos fazer uma batalha de Força aqui. Vamos desafiar esse mesmo. Tinha um level 10 ali, né? Facilei. Mas nosso time aí já tá um pouquinho mais forte. Acabei fazendo a exploração lá e com as cartas que nós ganhamos aí pra quem acompanha o nosso último vídeo, viu que nós liberamos algumas cartinhas, né? Pra poder fazer a... Pra poder melhorar o poder dos Pokémon. Passamos aí já o poder deles aí já um pouco mais forte. Aumentamos o Pikachu aí pra mais 7. O Charminio pra mais 8. Que no caso logo, logo nós transformamos em Charizard. Pegamos, aumentamos o nosso Fibrava também pra mais 7, se eu não tô enganado. E agora só ir aumentando, só ir fazendo as coisas, tentando entrar nos horários certinho. Pra quem não viu aí o nosso último vídeo, eu falei pra vocês aí, referente aos horários dos eventos, né? O horário que acontecem os eventos. Dá uma passadinha lá, dá uma olhada que tá bem bacana o vídeo, galera. O conteúdo lá de primeiríssima qualidade. Recomendo vocês assistirem. Vamos lá, vamos pegar agora a exploração aqui, ó. É, vamos fazer o Covil, né? Vamos lá fazer o Covil de novo. Bora lá desafiar, vamos deixar no alto mesmo, né? Nosso time não tá tão forte pra poder ficar escolhendo poderes. Vamos deixar no alto mesmo aqui. Desde que comecem atacando. Vocês veem esse daí, o nosso, por enquanto, tá sendo o nosso time principal. Logo, logo o Pikachu aí já vai perder espaço nesse time. Tô pensando aí em upar o Mil pra poder colocar junto com, pra batalhar junto com o Fibrava e o Charmini, né? Quando eu transformar eles também. E aí minha equipe vai ficar um pouquinho mais forte. E, claro, o Pikachu sempre vai entrar aí quando aparecer alguma batalha aí que necessitar de Pokémon tipo elétrico, né? Aí eu pego e coloco o Pikachu. Mas fora isso, o Pikachu, por enquanto, só vai ser da nossa equipe por enquanto. Logo mais nós, é... Pegue e substituir ele pelo Mil ou por algum outro que nós conseguimos ali. Raro, bom, né? Agora nós estamos aí com 1.881 de diamantes, né? Logo, logo nós chega a obter os 2,5. Chegando nos 2,5, galera, é só alegria. Aí nós vem ali e abre mais 10 vezes a cápsula azul. E vamos que vamos. Vamos lá, temos que fazer 10, passar 10 vezes qualquer campanha. Aventura da Elite 3. Participe da Liga Pokémon. Bora lá, vamos fazer esse vídeo aqui? Vamos fazer o vídeo participando da Liga. Eu vou desafiar aqui. Vamos lá, estamos quase matando. Temos Pokémon? Não temos mais Pokémon, galera. Só porque nós estávamos quase matando aquele ali. Então, beleza. Vamos lá, vamos desafiar novamente. Vamos reiniciar. Vamos formar o nosso time aqui. Não esquece da ensina. E essa... Essa Berry, né? Eu preferi a outra, como eu falei pra vocês. Que é a Berry de ataque. Que tem me ajudado bastante aí na minha outra conta. Já comecei a plantar dela aqui, né? Pra nos ajudar bastante aqui também. E bora lá, galera. Vamos lá, vamos fazendo aqui. Olha lá, estamos aí com 61 de poder, hein? 61, 601. Tá complicado. Vamos focar aqui no Charizard, galera. Porque o ataque do Charizard aí é embaçado. Vamos lá. Pra vocês verem aí, ó. Eles fo... É, sorte que o Charizard não sou o Fly. Mas se vocês verem o Charizard... Ele focou em melhorar o poder do Charizard, hein? Você vê, ó. Não temos efeito por ele ser um tipo voador, né? E terra. E aí o Charizard leva vantagem em cima da gente. Vamos lá. Já era Charizard. Perdeu. Pikachu matou tu. Bora lá. É, eu poderia soltar um fogo ali agora. Facilei. Vai, Pikachu. Acaba aqui. Vai, acabou. Acabou? Acabou não? Então peraí. Beleza. Acabou. Beleza. Vencemos uma... Uma liga Pokémon. Uma batalha aí da liga. Agora só continuar aqui. Ganhamos mais alguns itens ali. Bora lá. Vamos para a batalha. Ah, se eu tivesse um Charizard aqui. Era o que eu estava precisando, galera. Um Charizard para poder... Se dar bem, né? Vamos dizer assim. Poder melhorar e conseguir atacar os três aí de uma vez cada ataque. Beleza. Mano. Vai os três ali. Já solta outro poder aqui. Aí, ó. Já conseguimos aí. Deu um êxito. Ó, dois êxitos. Vamos lá, Pikachu. Beleza. Tiramos o mais forte que é o Charizard, né? Vamos lá. Pikachu. Vai atacar. Vai roubar a vida. Beleza. Vai, Pikachu. Ataca ali. Beleza. Vamos fazer um ataque normal aqui. Sem efeito. Vai, você agora. Beleza. Passamos mais uma fase aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Beleza. Mais itens aí que a gente ganha na liga, né? Ganhamos mais 50 moedas por passar a fase. Vamos desafiar de novo. Só continuar. E é só alegria. Vamos ir até onde nós conseguimos, galera. Até nós perder todos os nossos Pokémon. Pokémons. Pokémons. Como fala aí, galera? Deixa aí nos comentários. Se vocês souberem aí como que fala. Se é Pokémon. Se é Pokémons. Se é Pokémons. Vamos lá. Vamos soltar um raio nele. Vamos pegar um terra aqui. Beleza. E agora eu pego um aqui. Ah, era pra soltar só naquele só, galera. Mas tá bom. Beleza. Eu vou usar um Cura. Recuperar um pouquinho de vida. Ah, aqui. Raio nele. Beleza. Já levamos um de fogo dele. Já nos facilita bastante. Eu quero aqui. Esse daqui. Beleza. Deu um super... Ai, galera. Quase ele me mata. Desgramento. Esse daqui. É. Eu vou perder ali com... Ah, eu vou ter que usar esse, galera. Eu vou ter que usar, senão eu perco o nosso... O nosso Vibrava. E o Vibrava tá com o especial. Vamos lá. Mais dez aí. Dez moedinhas. Quero eu que o Vibrava eu perco agora, galera. O Vibrava tá com vida baixa. Se eles começarem atacando... É tchau, tchau pro Vibrava. E o pior é que ele tá com o ataque, né? Tá com o super dele aí. Que eu poderia soltar agora. Se nós der sorte... Ah, pegou ali. Ah, pegou ali. Bora aqui, Pikachu. Você. Beleza. Ah, Vibrava. Se esconde. Isso. Se esconde. Que eu quero é você. Vamos lá. Beleza. Tirar um pouquinho aqui. Pikachu. Será que vai morrer, Pikachu? Fibrava. Fibrava. Fibrava não tem nenhum ataque bom mesmo, né? Vamos lá. Vamos soltar um aqui. Poder em todos. Vamos lá. Beleza. Levamos o Bulbasauro dele. Deixa eu recuperar a vida aqui. Um pouquinho. Esse daqui eu tenho vantagem? Tem. Então eu vou tirar do Pikachu. Beleza. Agora eu tiro aqui. Vamos lá. Ai. Se esconde, Vibrava. Boa. Se protege aí. Vamos fazer o Fibrava se proteger, galera. Boa. Boa. Conseguimos. Fibrava aí e sobreviver essa rodada, hein? Mas o Pikachu se foi. Beleza. Vamos lá. Pegando o prêmio aqui. Mais 150. Ó. Bacaninha. Vamos desafiar aqui. Só que dessa vez com... O Bulbasaur. Vamos lá de Bulbasaur. Vamos ver o que nós conseguimos aqui, galera. Vamos lá. Vai que nós dá sorte, né? É, o nosso time aparentemente tá mais forte. Só que os Pokémon já tá quase morrendo. Ah, lascou, galerinha. Lascou e lascou, lascou, lascada. Não, vai aqui você. Bela. Fibrava. Se esconde. Boa. Você. Solta lá. Vai querer pegar o meu aqui? Se eu corro, meu. Ah, esquivou. Eu vou soltar um aqui, galera. Beleza. Beleza. Eu já começo a focar nesse. Ai. Ah, matou o meu. Então toma tudo. Você morreu. Ficou só Charminha contra Charizard, né? Ficou os piores aqui. Ficou o pior pra mim. Vamos dizer assim. Vamos lá. Não é muito efetivo. Agora é só ir lutando pra tentar tirar o máximo de vida que eu conseguir. Perdi. Beleza. Sobrou só o Charizard? Talvez eu faça um time de água aqui se eu tiver. Mas pra você ver aí, batalhou com pouco de vida. E quase ele consegue sobreviver a mais um, né? Ah, é. Estamos com o Mil. Mais dois de água. O Mil, logo, logo, ele vai aprender o... A transformação. A metamorfose, né? A transformação aí. Ele aprender a transformação, eu já fico um pouquinho mais sossegado. Que aí eu só penso... Aí eu só foco em aumentar o poder pra poder se transformar em outro, né? Vamos lá. Vamos usar um psíquico aqui. Vamos lá. Uma água. Outra água. Outro psíquico. Beleza. Toma água e toma água. Beleza. Passamos mais um, galera. Conseguimos passar mais um, pelo menos. Será que nós conseguimos outro? Vamos tentar? Vai que nós dá sorte, né? Mais três mil. Beleza. Vamos tentar aí. Vai que nós dá sorte e consegue passar esse também. Esse daí tá um pouquinho mais forte. Creio que nós não conseguirão, mas... Não custa nada tentar, né? Vai que... Vamos lá. Você vê aí. Quase o dobro do nosso poder vai ser pancada pra cima da gente. Vamos dizer assim. Vamos lá. O foco vai ser em você. Cura todos. Uma berry. E vamos tentar... Ixi. Aí você. Não deu bom, galera. Não deu bom. Colocou pra dormir. Aí tem um Pikachu, né? Esse daqui veio com o time equilibrado. Vamos dizer assim. Beleza. É. Agora é só... Só esperar. Vamos lá. Morreu. Já imaginava, galera. Já imaginava isso. Já esperava por isso. E não conseguimos dar continuidade agora, né? Perdemos todos os pokémons já. Mas conseguimos aí ter algum ganho pelo menos, né? Ganhamos mais alguma coisinha. Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Ó. Já ganhamos algumas moedas, coisa aqui. Loja da Arena. Liberou? Não tá liberado. Loja da Liga. Temos 400 moedas. O que nós podemos comprar? Eu vou juntando, galera. Eu vou juntando. Porque aí, quando aparecer alguma coisa aqui na Liga, eu compro com ela. Beleza. Aqui. É só o diamante. Cartinha da água. Não tem. Se tivesse, eu comprava. Mas tem a carta do fogo, ó. Vai custar 20. Eu vou comprar. Vou comprar a carta do fogo. Vou comprar essa daqui também. Que nós vamos utilizar bastante. Beleza. É isso aí. Vamos pegar aqui a nossa premiação. Batalha uma vez na Liga dos Campeões. Ah, essa daqui. Liga dos Campeões, galera. Esse daqui, você fazendo elas. Vocês podem ver aí que vocês precisam entrar em 8 partidas. Diariamente. Você entrando em 8 partidas. Vocês conseguem ganhar aí, ó. Mais 45 diamantes por dia. Você só precisa entrar. E não precisa nem ganhar. Se caso vocês ganharem. Vocês vão entrar aqui. E conseguem pegar esses outros aqui, ó. Que é o prêmio semanal. Só que o prêmio semanal é por vitórias, né. No caso, se você vence 5, você pega o primeiro. Se você vence 15 lutas, você pega o segundo. Se você vence 35, você pega o terceiro. Mas isso daí é mais pra quem já tá mais forte mesmo. Por enquanto, você foca sempre nesse primeiro aqui. Pelo menos você pega o diamante. Como eu falei pra vocês, o diamante faz com que vocês... Junte ou então vai lá e abre. Chega nos 2,5. 2,488. E abra 10 vezes a cápsula pra ver se vocês pegam algum pokémon bom, né. É, aqui eu peguei o Fibrava, né. Na minha outra conta lá que eu falei pra vocês que eu criei. Eu consegui um Cobalion, né. Na segunda tentativa. Porque a primeira não veio nada. Na minha segunda tentativa eu consegui o Cobalion. Vamos... Vai saber que aqui eu consigo alguma coisa, né. Mas beleza, galera. Esse vídeo aí eu fiz. Mas pra fazer a liga mesmo. O próximo aí eu faço com a nossa continuação. Aí eu vejo o que faltou aqui. E faço os próximos vídeos. Ou então talvez só mais um vídeo aí. Dependendo do que nos faltar. Só deixa eu ver a arena aqui. Se já liberou. Se liberou nós já finaliza ela agora. Beleza, vamos batalhar na arena aqui, galera. Batalhando na arena nós já finalizo o vídeo. Até mesmo pra não se estender tanto. Porque os dois últimos vídeos aí... Passou dos 20 minutos. E eu não tô procurando fazer vídeos aí no máximo estourando aí uns 25 minutos, galera. Porque senão aí o pessoal não assiste muito, né. E deixa só os... Só vê o começo e depois sai. E acaba meio que o YouTube não indicando nossos vídeos pra outras pessoas, né. Não fica assim ranqueada entre os melhores. Tá certo que... Vamos dizer assim. Temos poucas visualizações. Mas se essas poucas visualizações... Pegasse... Assistir o vídeo inteiro... Nós subiria pelo menos um pouquinho no ranking. Mas... A intenção que eu faço aqui é pra trazer entretenimento pra vocês. Vamos lá. Se caso eu conseguir bater essa meta aí, né. Bom pra nós. Mas se não conseguir, eu vou continuar trazendo da mesma forma. Quem sabe onde eu chego a essas metas aí. Mas por enquanto é isso daí, galera. Vocês viram aí... Essa... Esse episódio de hoje. Nós fizemos a batalha da liga, né. Fizemos aí a... A liga. Chegamos aí... Numa parte que... Perdemos todos os nossos pokémons. Né. Não tinha mais o que fazer. O time já tava forte em comparação do nosso. Já tínhamos resetado, né. Pra poder refazer de novo. Então agora é só esperar e... Fazer o que nós conseguimos fazer aí agora. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. Boa tarde e boa noite. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder as próximas notificações aí. Da continuação de Pokémon Origem Fadas. E também aí... As nossas... As continuações das games play que eu trago diariamente aí no canal, né. Compartilhe nossos vídeos. Pra ajudar bastante na divulgação aí do nosso canal. Vocês compartilhando. Vai atrair mais... Mais inscritos. Eu vou conseguir ter mais visualizações. E aí conforme cada um ir compartilhando. O canal consegue ter mais visualizações aí. Consegue mais inscritos. Que é a meta, né. A meta do ano aí era chegar nos 500. Não deu certo. Né. Mas vamos aí tentar chegar aos 500. Ao próximo ano. Ou se conseguimos aí... Bater o máximo das nossas metas. Beleza? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. Boa tarde. Boa noite. Um abração enorme do Aquiles. E eu fui, galera. 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 Obrigado.